Em nome de Silvirino Produção e nóis diz mais ou menos assim E vai contar? Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Pode segurar, pode segurar Lembrei que tô bloqueado É E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Agora eu vou botar pra puer, botar pra torar Quem quiser dançar chega pra cá que o muide agora é diferente Bora, Mestre Ferreira Suave bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é bem tarde E me bateu uma saudade E me bateu uma saudade Sei que não posso ficar Já me esqueci, o coração perdeu Nunca vai recantar Agora perdeu Vai dançar não, ó Parecida gosta de dançar Com a saudade Aquelas que o coração Aria Apagadinho 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja E o nome dele é Mestre Fernando Velho Baixo Volta pra puer, volta pra torar Que eu tô por cá Eu tô bloqueando em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é bem tarde E me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ficar Porque já me esqueci, o coração Provedeu, nunca vai recantar E agora perdeu Tá sem timididade E me bateu um mato Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Eu adito uma trem Derrama, derrama a cerveja Isso aqui é diferente Falou pra meu parceiro tudo É premontado, tá com nós aí Marcando presença Bota pra moeda Tô aqui bebendo em um boteco de um disco E na cerveja e pinga Depois de um dia E um dia inteiro de trabalho Já é muito tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ficar Porque já me esqueci, o coração Provedeu, nunca vai recantar E agora perdeu Na sem timididade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde De 9925003 Olha eu e caindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturado com tristeza E eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eita, forrozinho bom mesmo, mas não! Eu gosto só no talo, senhorinho Bota um negócio pra render, senhorinho Ô, velho macho Essa pegadinha começou Agora ele vai fazer a galera dançar, viu? É pra galera beber, curtir e se apaixonar, viu, Toninho? Bora mais uma!